Eu acho que tinha que ter um jeito da gente se falar sem causar muito. Tá difícil. A minha mãe sofreu muito. A minha também. Mas sei lá, a sua mãe já pagou pelo erro dela. A minha mãe não errou, Romeu. E a mágoa confunde os sentimentos. E o certo é a gente não ser amigos. Então por que toda vez que eu vejo o Romeu, eu sinto esse frio na barriga e essa vontade de ficar mais perto dele? Nesta terça, 15 para as 9 da noite. A infância de Romeu e Julieta. A infância de Romeu e Julieta.